Mais de 2 bilhões de reais estão disponíveis para saque no PIS-PASEP. Cerca de 1 milhão e 200 mil trabalhadores têm direito a sacar o benefício que pode ser retirado nas agências da Caixa Econômica e do Banco do Brasil até 30 de junho. Depois dessa data, os recursos retornam para o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Para mais informações sobre o PIS-PASEP, basta ligar para a Central de Atendimento Alô Trabalho no 158 e também no 0800 da Caixa e do Banco do Brasil.